Olá a todos, este é o sexto vídeo de uma série dedicada à recarga de munições de percussão central. A sexta etapa do meu processo de recarga consiste em colocar a ponta no invoco previamente carregado. Esta é uma etapa de grande importância para a precisão e fiabilidade das munições produzidas. Requer algum desenvolvimento e várias tentativas até se conseguir produzir o cartucho ideal para a arma. Uma das dimensões a conhecer quando se recarrega é o comprimento máximo do cartucho recarregado, ou OAL, que significa Overall Length, e que vem indicado nos manuais de recarga e, no caso dos kits de DAIs dali, no folheto que os acompanha. A munição recarregada nunca poderá exceder o valor do OAL, mas poderá ser menor dependendo do tamanho e formato da ponta a utilizar. Para afinar o Bullet Sitting DAI, devem seguir-se as instruções incluídas no kit. Pessoalmente, ao desenvolver um cartucho, faço alguns testes, apenas com o casquilho vazio e a ponta, para encontrar o tamanho máximo para o cartucho, que permite o funcionamento da arma sem que este fique encravado no carregador ou na câmara. Depois de saber a dimensão máxima do cartucho e de ter selecionado a ponta a usar, faço vários conjuntos de 10 munições, começando no tamanho máximo e reduzindo 0,1 milímetros a cada conjunto, para que mais tarde possa fazer dois grupos de 5 tiros com cada conjunto e aferir a sua precisão. Para o nível de precisão que pretendo, este método permite resultados aceitáveis, mas é importante referir que faço principalmente tiro de pé e sem apoio. As munições que produzo conseguem igualar as munições FNM Target, no caso do calibre 8 milímetros Mauser, e superarem muito as munições PPU no calibre 7,5x55 Swiss, ficando ligeiramente aquém da GP11 neste calibre. Pequenas variações no comprimento total do cartucho podem ter um impacto significativo na precisão, pois vão fazer com que, no momento do disparo, a ponta agarre as estrias de forma diferente. Sempre que se muda o tipo, tamanho ou peso da ponta, devem-se voltar a repetir estes testes. Esta etapa tem ainda uma fase opcional, que é o crimping, que consiste em cravar a ponta na boca do invólcro, para que esta não se mova, podendo se soltar ou entrar para o interior do casquilho. Qualquer destas situações é indesejável. Alguns kits de DAIs incluem o crimping DAI, enquanto que, noutros, este é opcional. Para afinar este DAI, devem seguir-se as instruções incluídas. É importante referir que este processo danificou o latão na boca dos invólcros, diminuindo o número de recargas por casquilho. Armas longas, de repetição ou tiro a tiro, por norma, são suaves com as munições, não exigindo que estas sejam cravadas. Nunca cravei munições de calibre 7,5 Suisse ou 8mm Mauser, e até agora nunca tive problemas, tendo já disparado várias centenas de munições destes calibres. Do ponto de vista da precisão, não tenho dados próprios, mas vários atiradores me aconselharam a não cravar, porque têm um impacto negativo. Nas armas semi-automáticas, sejam elas longas ou curtas, é recomendável fazer o crimp, porque estes mecanismos são muito violentos, poderão fazer com que a ponta se desloque para o interior do invólcro, aumentando a pressão ou causando problemas de fiabilidade. Nos revólveres, também é recomendado que se cravem as pontas, para que estas, devido ao recuo dos tiros, não se afastem ou separem do invólcro, aumentando o OAL e impedindo o tambor de rodar, provocando um encravamento. Neste momento, está concluído o meu processo básico de recarga. No entanto, ainda falta uma etapa importantíssima, onde se farão os testes às munições produzidas nas etapas anteriores. Espero que tenham gostado deste tutorial. Se gostaram, por favor, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Legenda Adriana Zanotto